Eu sou Goiás, eu sou Goiás Até o peito me doer, até perder a voz Eu sou Goiás, eu sou Goiás, eu sou Goiás Eu sou Goiás, eu sou Goiás em coração Mas nossa torcida cresce mais, eternamente serei capaz Nosso clube é a nossa glória Nossa carne, nossa gentileza, nossa história Eu adoro a nossa bandeira É a nossa maior vitória Peço clube e a nossa glória É a nossa carne, essa gentileza, nossa história A onda toda eu vou vencer Eu sou Goiás, Goiás até morrer Eu sou Goiás, eu sou Goiás Eu sou Goiás, eu sou Goiás em coração Eu até o peito me doer, até perder a voz Eu sou Goiás, eu sou Goiás até morrer Eu sou Goiás, eu sou Goiás em coração Mas nossa torcida cresce mais, eternamente serei capaz Eu sou Goiás Eu sou Goiás É a nossa glória Éa nossa hallelujah A gente é a nossa história O poder da nossa lenda Para a nossa barra inventora Nosso que é a nossa agora A gente é a nossa história Calma que eu vou em você Eu sou Goiás, 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 Goiás Caralho, caralho Eu sou Goiás de esporte Eu sou Goiás, eu sou Goiás Não tem mundo Eu sou Goiás, eu sou Goiás